Salve galera, eu sou Marcelo Silva, na capoeira conhecido como Grilo, sou aqui da Praia de Camburi, São Sebastião, e fui contemplado com o auxílio Aldir Blanc, e essa apresentaçãozinha aqui faz parte aí da prestação de conta, beleza? E vou mostrar um pouquinho da musicalidade da capoeira pra vocês, através de uma música. Vocês me ajudam? O coro é assim, ó, não é dinheiro, não é ouro, nem é prato, é um dele igual maneiro que eu ganhei do meu avô, beleza? Vamos lá, assim, ó. Hoje vivemos aqui nessa terra, lutando pra sobreviver, um lugar onde poucos tem muitos, e muitos nem tem o que comer. Olhando isso eu fico triste, e pergunto qual é a solução, sou feliz por ter a capoeira, como forma de expressão. Capoeira é uma arte, e arte é obra de Deus, nessa terra eu não tenho tudo, vai tudo que eu tenho, foi Deus que me deu, terra eu não tenho. Obrigado.